Olá pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui no Dom Atacadista, tá bom? Nós viemos comprar algumas coisinhas, repor algumas coisinhas, então desde já eu peço pra vocês deixarem seu like, tá? Ativar o sininho. Quer dar um com o queijo amassado? R$3,99 no Atacadista, R$4,49 no varejo. Papel manteiga, esse aqui ó, tamanho menor de 30, 7,5 por 30, ele tá custando R$3,29. Precisamos de vez em quando, a gente vai levar porque a gente de vez em quando precisa. Esse papel alumínio tá R$1,99, com 4 metros. Isso aqui? R$7,49. R$1,79 aqui no varejo. E, pomarola, parmediana tá R$2,79, no varejo é R$3,19. É, predileto é R$1,39. Esse putine tá R$1,29, no varejo. E esse aqui, tá R$2,19. Tomato, ele é bom, né? É. Esse raios é bom, ele é bem grosso. Então, a gente vai levar desse aqui, tradicional. Tradicional. R$14,98 de carbono aqui, vamos levar um desse aqui, ó. E o que vai de baixo? Era R$1,49. É esse. Vou levar esse aqui de picanha. Dois de picanha? É. E dois de ali. Olha lá. Gente, e tá lá, que tá com preço bom, ó. R$3,99, no varejo. Como a gente não quer levar quatro. Você vai levar dois, né? Vamos levar duas. R$2,69. Levar duas desse, R$2,69. Batata, a gente vai levar um quilo. É isso. R$4,49. Tá caro, né, gente? A gente vai levar só um pouquinho. Pimentão, mudou uma tacadista. Tá quase R$5,00. Você vai levar um desse aqui. É os dois, né? Ouça. Não, pode ser dois. Um, não. Tá dois de quarenta e... Tchau, tchau. . . . . Tô lendo, mano, de cheddar. Gato, beijo, de cheddar. Nem sei o preço disso aqui, não tá mostrando? Olingu mussarela light é R$ 10,29. Resolvi levar o presidente pra experimentar. Açaí gris é boa. Então, vamos levar uma massa dessa, que eu tô querendo fazer receita. Aí eu quero levar pra ver se vai ficar legal. Bom, essa, geralmente, tirolesa é boa, é, costuma ser uma marca boa. Então, vou levar, vou levar uma manteiga dessa, pequena, pra experimentar. Sangue inteiro, Seara da Granja, tá saindo por R$ 9,29 no varejo. É, gente, vamos levar. Aí, o preço dele, tá dando R$ 23,11. Tá dando R$ 2,40 e pouco. É, quase R$ 2,50. É, quase R$ 1,50. 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 Vamos levar dois desses aqui, dele. Vamos levar dois três três peitos, duas bandejas. Dois três. Dois três. Coxinha da asa, R$ 21,96, o preço. Sobrecoxa de frango, dois quilos, R$ 21,50, gente. Aqui, ó, R$ 1,50. É, essa daqui, ó, tá Toscana, tá R$ 16,90. Tá vendo? Ela é essa? É. Vou levar, gente, moela, meio quilo, ó. R$ 4,91. Levar cinco. Cinco tá saindo por um e trinta é nosso. Tá trabalhando pra ficar na caixa mesmo, entendeu? Aí, um, pronto, né? Levar quatro. Pronto. Aqui, ó. Gente, eu vou levar isso aqui, ó. Fazer uma receitinha pro canal. Chegamos agora, vamos no Dom Atacadista. Tá? Hoje de manhã fizemos uma comprinha de reposição, né? Vocês lembram que no início das compras do mês de março eu tinha falado que eu não tinha comprado muita mistura, né? Então, nós fomos, fizemos umas comprinhas de mistura, umas comprinhas de sacolão e umas bobagemzinhas. Então, a gente vai mostrar pra vocês, tá? Bom, aqui no Dom Atacadista nós trouxemos dois filés de peito e frango, tá? Aqui nós trouxemos dois quilos de coxinha da asa e trouxemos dois quilos de sobrecoxa, um frango inteiro, meio quilo de moela, trouxemos essa língua, essa toscana. Olha só, pessoal, a gente comprou a primeira vez nesse Atacadista, tá? Então, aliás, a gente não costuma muito comprar nesse Atacadista. Então, nós trouxemos dessa marca aqui, tá? Tava com preço muito bom e tá parecendo tudo fresquinho, tá bom? Então, aí aqui nós trouxemos uma soda, uma suquita de uva, nós trouxemos uma de laranja e um guaraná, trouxemos esses quatro raios aqui, molho de tomate, tá? Trouxemos duas massas de pastel, essa massa de pastel é muito boa, tá? Trouxemos essa manteiga da tirolês, trouxemos quatro fermento biológico, trouxemos esse presidente aqui, tá bom? Pra experimentar. Trouxemos esse atum pescador, esse atum aqui é o que eu mais gosto, tá bom? Aqui nós trouxemos dois leite, creme de leite, tá? Aí aqui nós trouxemos, ó, eu trouxe dois miojos de picanha e dois de galinha caipira. Trouxe esse chocolate aqui pra fazer uma receitinha pro canal. Eu trouxe essas duas latas de luz condensado, trouxe esse pão, tá? Trouxe esse pão, eu trouxemos cinco torcidas de bacon, tá bom? Eu trouxe esse aziz de carburnel, tá? Eu trouxe três todinho pro meu bebezão de 21 anos, tá? Eu trouxe também três bolos, tá? Chocolate, gotas de chocolate, abacaxi e milho, tá? Tava na promoção. Trouxemos um negócio de papel alumínio, um rolo e um de papel manteiga, tá? Eu trouxe esse vitral aqui, tá? Só tinha dele mesmo. E de sacolão, eu trouxe, lá no dom ainda, tá? Eu trouxe couve, cheiro verde, um opace, tá bom? Aqui eu trouxe cenoura, deu R$1,66. Eu trouxe o alho, deu R$7,84. Eu trouxe cebola, tá? R$3,28. Eu trouxe pepino, R$1,05. Eu trouxe o pimentão, deu R$1,66. É... O tomate, R$3,94. E a batata inglesa, deu R$4,80, tá bom? Aqui, tem uma loja aqui, na minha cidade, eu não sei se vocês conhecem, quem é do Rio de Janeiro sabe. É a Casas Pedro. A gente gosta muito de comprar nessa loja, porque é mais questão de tempero, né? Então, lá eu trouxe esses dois potes de biscoitinho. Um deu R$6,45 e o outro deu R$5,97, tá? Eu trouxe 60 gramas de orégano, deu R$3,59. E 200 gramas de limão péter sem sódio, né? Menos sódio, deu R$10,18. E trouxe também essa cartela de ovos aqui, que foi R$15,00. E essa cartela de ovos aqui, eu comprei aqui fora, tá? Não foi no mercado, não. Bom, no Dom Atacadista, a gente gastou R$293,92. Nas Casas Pedro, foi R$26,19, tá bom? Total geral das nossas compras, incluindo o ovo, com tudo, deu R$335,11, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, tá? Dessa reposiçãozinha nossa, tá bom? Deixa aquele like bacana pra gente, tá bom? E ó, beijão pra vocês! Música 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 Música